É muito bom podermos oferecer ao nosso corpo opções de sucos, chás ou alimentos que, além de serem naturais e saudáveis, também nos ajudam com inúmeros benefícios, como é o caso do chuchu e a laranja. Eu sei que muita gente gosta de laranja, mas que infelizmente torce o nariz para o chuchu. Mas essa receitinha de hoje não só vai te ajudar a incluir o chuchu em sua alimentação, como também será excelente para contribuir com a sua saúde. Então é só ficar comigo que você vai aprender hoje uma receitinha maravilhosa. Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Essa combinação de chuchu com laranja vai proporcionar a você um suco repleto de vitaminas e sais minerais, além de ser muito rico em fibras e com excelentes propriedades antioxidantes, diuréticas e digestivas. E como sabemos da importância de mantermos o nosso sistema imunológico sempre em alta, esse suco é excelente para contribuir com isso, protegendo o nosso organismo contra doenças e aumentando a qualidade de vida e bem-estar. Então se você sente que o seu sistema imunológico anda meio fraquecido, se você está pegando gripe ou resfriados com mais facilidade, por exemplo, esse suco é uma ótima opção. Esse suco também é muito eficaz para ajudar a limpar as impurezas de todo o nosso organismo e a combater os efeitos negativos causados pelos radicais livres, contribuindo com a proteção de nossas células e órgãos como o fígado e os rins. E como esse suco possui um baixo teor de sódio e um alto teor de potássio, ele é excelente para ajudar com os níveis da pressão arterial elevada. Além de possuir propriedades que são capazes de ajudar com o controle dos níveis de colesterol e triglicérides em nosso sangue e assim proteger a saúde cardiovascular. Esse suco ainda oferece um outro benefício que eu tenho certeza que você vai amar. Ele é ótimo para ajudar com a sua dieta para a perda de peso, pois além de oferecer mais saciedade ao nosso organismo, ele também ajuda a eliminar a retenção de líquidos no nosso corpo. Diminuindo o inchaço corporal e ajudando a eliminar as gorduras e toxinas do nosso organismo, além de ser excelente para ajudar com a melhora do trânsito intestinal, inclusive podendo ajudar quem sofre com o intestino preso. E como ele é muito bom para contribuir com a melhora da digestão, esse suco de chuchu com laranja é uma ótima opção para ser ingerido após alguma refeição, por exemplo. Eu já vou te passar a receita desse suco maravilhoso, mas antes de continuarmos, se é a sua primeira vez por aqui, comente de qual cidade você nos assiste, pois assim iremos te conhecer e te dar as boas-vindas. Eu sabia que você iria amar essa combinação de chuchu com laranja, então eu já vou te pedir para você deixar aquele joinha nesse vídeo, combinado? E agora iremos preparar o nosso suco. Eu vou colocar no meu liquidificador 250 ml de água, vou acrescentar o suco extraído de uma laranja e a metade de um chuchu picado e sem casca. Vou tampar o liquidificador e deixar batendo por dois minutinhos. Esse suco não precisa adoçar, eu gosto de às vezes acrescentar folhinhas de hortelã, pois fica muito gostoso também, mas isso é opcional, tá bom? Então, prontinho, como vocês já sabem, eu gosto de beber esse suco sem coar mesmo. Esse suco, além de ser bem gostoso e refrescante, ele é bem fácil de fazer. E aí, gostou de saber disso? Me conta aqui embaixo. Se esse vídeo foi útil para você, marque um amigo que gostaria de receber essa dica. Um beijo enorme, fica com Deus e até o próximo vídeo.